Olá pessoal, aqui é o escritor Newton Nitro, o tio Nitro, com mais um Nitro Dicas, que são dicas e sugestões para escritores iniciantes. Essas dicas são tiradas tanto da minha experiência como escritor, como de vários livros com dicas para escritores, com técnicas, com sugestões, com estrutura narrativa, alguns estudos, que vêm da experiência de milhares e milhares de escritores ao longo do tempo. Como tem muito pouco material em português, e há exemplos dos vídeos que eu faço de RPG, com dicas para quem está querendo começar a jogar RPG, eu resolvi fazer esse Nitro Dicas, e pelas respostas parece que está ajudando muita gente, eu fico muito feliz com isso. Então, nós estamos aqui continuando agora com Nitro Dicas 16, dicas para escrever descrições. Como eu sempre falo, essas são sugestões, são dicas, são técnicas vindas da experiência de diversos escritores. Tem pouco material em português, e eu acho que, como tem me ajudado muito, eu resolvi fazer esse esforço para compartilhar esse material, espero que vocês gostem. Hoje nós vamos trabalhar com o elemento da trama 8, mais um elemento da trama, o elemento da narrativa. Hoje nós vamos falar sobre descrições. Descrição é muito importante, para você passar para o seu leitor uma imagem clara do cenário da sua história, onde está passando a sua história. Existem técnicas para melhorar as descrições, e a gente vai dar essas sugestões hoje. Lembrando sempre que todas essas sugestões técnicas, elas são para ser utilizadas quando você for editar, quando você for reescrever a primeira parte, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, é, a primeira parte da criação de uma história, de uma história curta, de um conto, depois para um livro, a primeira, a primeira parte, a primeira sugestão que eu tenho, é você escrever do início ao fim, liberado geral, criando, bem, com bastante criatividade, soltando geral, para deixar o seu subconsciente, colocar no papel aquela, a sua individualidade, a sua luz interior, a luz criadora, o seu jeitão de contar uma história, a sua criatividade. Depois que terminou essa primeira versão, ou terminou o rascunho, Eu gosto do termo primeira versão mais do que rascunho, porque dá aquela ideia de que é a primeira parte, a primeira fase da construção de um texto literário. Terminou a primeira versão, terminou o seu rascunho, quando você for reescrever, editar, remanejar, alterar a estrutura, tirar personagem, botar personagem, melhorar a descrição, é nesse momento, que deve ser feito com a cabeça fria, é nesse momento que entram as técnicas, e não antes. Então, as técnicas narrativas, as sugestões, as dicas, dicas de estrutura e tudo, não é para entrar em conflito com a parte criadora, com o momento criador. Eu tenho vídeo sobre o modo editor e o modo criador da mente, que quando eles entram em conflito, você tem o bloqueio criativo, o bloqueio de escritor, o famoso bloqueio de escritor. Então, libere, solte, se... Ai, meu Deus, é muita coisa para pensar. Não, no momento de criação, você crie livre, crie livre. Na hora de reescrever, tem que reescrever uma cena, tem que reescrever uma parte, esqueça as regras, esqueça as sugestões, esqueça as dicas, escreve livre, e depois, quando você for retrabalhar aquele texto, alterar, puxar, levar para cima, tirar para baixo e fazer, melhorar a descrição, melhorar o flashback, melhorar os diálogos, aí que você pode, se quiser, usar essas dicas dos escritores, ou então usar a sua própria intuição, a sua própria experiência, que é o que os escritores mais experientes normalmente fazem. Então, falando um pouquinho de descrição. Então, a descrição, ela vem do latim description onis, figura, representação, e também vem de describere, escrever conforme o original, copiar e transcrever. E o que é descrição? Bem, antes de falar o que é descrição, lembrando que esses vídeos que eu faço, com essas sugestões para escritores iniciantes, eu sempre tenho o roteirinho em PDF, bonitinho, lá no meu site, lá no Nitro Blog, vocês podem ir lá e baixar, porque eu aconselho a ter esse roteirinho, que eu sempre faço para esses vídeos, para acompanhar o vídeo, porque eu vou dar muito exemplo, exemplo de texto, e às vezes só escutando, não vai ficar muito claro. Então, eu sempre recomendo, dar um pulinho lá no blog, lá no post, eu vou botar, o link está aqui embaixo, você clica lá, baixa, imprime, que aí fica mais fácil de acompanhar o vídeozinho. Ok? Então, o que é descrever? Descrever é a enumeração, basicamente, de um jeito bem objetivo, é a enumeração das características próprias dos seres, coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões, etc. Para uma descrição ficar completa, você tem que envolver a visão, o tato, a audição, o olfato, o paladar, todos esses sentidos constituem a base da descrição. O estilo da descrição pode ser idealista, se a fantasia do escritor embeleza o objeto descrito, ou realista, quando busca o máximo de fidelidade na transposição. E, atualmente, na literatura contemporânea, os escritores usam uma mistura dessas duas coisas. A gente já falou lá no vídeo sobre pontos de vista narrativos, que uma técnica de aumentar a imersão do seu leitor é você misturar dentro do ponto de vista do seu personagem, você fazer a descrição partindo de dentro, misturando o que ele vê com as suas emoções interiores, com as suas opiniões, com as suas memórias. E aí você tece a trama com a descrição junto com a vida subjetiva do seu personagem. É uma excelente técnica para você aumentar a imersão do seu leitor. Tipos de descrição. Um texto descritivo pode ser apresentado de duas maneiras. Descrição objetiva, que é quando você descreve os aspectos físicos e tangíveis de algo como altura, largura, peso, cor, etc. Ou seja, é a realidade concreta de como todo mundo vê o objeto. E a descrição subjetiva, que é onde participa a emotividade, a subjetividade, a alma, a opinião de quem escreve. Ou seja, que tem o foco nas impressões causadas pelo descritor, que nem sempre sendo comprovável por meio da observação. Então, a descrição objetiva é fria, de fora, e a subjetiva entra a subjetividade do ponto de vista, do personagem ponto de vista, de onde está fazendo essa descrição. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, dar uma olhada lá no texto, tem um PDF lá no site, lá no blog, no post do blog, do Nitro Blog. Então, esse é um exemplo do Aloysio Zever, um dos meus autores favoritos, em um cortiço no capítulo 2. Então, por exemplo, ele era um pobre diabo, caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com uns óculos redondos, que lhe aumentavam o tamanho da pupila, e davam-lhe a cara, a expressão de um abutre, perfeitamente de acordo com seu nariz adunco, e com a sua boca sem lábios. Viam-se-lhe-ia ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Aloysio Zever, do Cortiço, capítulo 2. Então, esse exemplo magnífico aqui, de descrição do Aloysio Zever, ele cria uma imagem na mente do leitor, como uma imagem de um filme. Mas, olha só, essa é uma descrição subjetiva, porque o personagem ponto de vista que está vendo esse velho, ele coloca suas opiniões, ele era um pobre diabo, ele era um coitado. Você vê que dava uma expressão de abutre, uma expressão de abutre, é uma coisa negativa, uma emoção negativa. Então, esse personagem ponto de vista está descrevendo esse velho, mas ele tem uma opinião negativa negativa em relação a quem ele está descrevendo. E isso, qual que é o efeito, qual que é a mágica que o escritor aqui, o mestre Aloysio Zever está fazendo? Ele está julgando, à medida que vai descrevendo, você vai penetrando dentro da alma desse personagem que está descrevendo. E no final, ele faz uma símile, a gente vai falar de figuras de linguagem, que pareciam limados até o meio. Ou seja, ele podia falar um dente reto, mas ele falou limados até o meio, para dar, passa também a sensação da lima passando no dente, aquela sensação de gastura, que passa aquela sensação de que o dente dele já está bem gasto, gasto com uma lima de metal. Tudo isso faz parte da arte dos escritores das possibilidades narrativas. Como a gente está falando de descrição, vou fazer um parênteses aqui, eu recomendo muito, estou vendo muitos escritores iniciantes que leem apenas textos de escritores estrangeiros e textos traduzidos. Eu trabalho com tradução, já fiz bastante tradução literária, e eu falo o seguinte, principalmente em textos mais literários, a tradução, e a tradução ultimamente que está sendo feita no Brasil, muito rápida, muito focada em entregar logo o livro para traduzir outro, ela empobrece demais o texto original. Ou seja, tira muito de todo o trabalho árduo que o escritor, na sua língua original, no inglês, que é o domino, ele faz esse trabalho na linguagem e ele se perde na hora da tradução. Então, o texto, ele se empobrece. Na maioria das traduções recentes que eu tenho lido, de autores estrangeiros, principalmente fantasia, a tradução empobrece o texto. Então, para o escritor, iniciante, que está começando e que quer desenvolver bem a parte da prosa, eu recomendo, recomendo fortemente lerem os mestres da literatura brasileira. Lerem os mestres da literatura brasileira para você pegar o que é um mestre trabalhando a linguagem, sabendo todas as possibilidades que o português tem, o som das palavras, o modo de utilizar, o modo de criar símoles, o modo de criar metáforas. E nesse ponto, não interessa o ano que o escritor escreveu, se ele é antigo ou novo. Inclusive, os escritores mais antigos, no meu ponto de vista, têm uma prosa mais trabalhada e servem muito de exemplo e de inspiração para os escritores. Então, fica aí a recomendação. Leiam os mestres, a Luísa Azevedo, o Machado de Assis, a turma do modernismo. E é muito melhor, principalmente se você escreve, é interessante você pegar esses textos e você ver que o que antes você, lá no colégio, achava chatíssimo, de repente você vê aquele trabalho com a língua, eu trabalho com a prosa, aquilo brilha. Porque, infelizmente, o ensino de literatura e de português no Brasil é muito deficiente. É muito, muito deficiente. Então, é preciso desenvolver esse prazer e quem está afim de escrever tem que ter o prazer de perceber como é que esses textos são construídos, como é que são feitos esses efeitos. Então, fica aí a dica, esses parênteses. Leiam literatura brasileira, leiam os mestres da literatura brasileira. Eles são mestres, não é à toa. Na hora que você começa a ver o texto, você fala assim, gente, o que o Guimarães Rosa está fazendo aqui? Meu Deus, o que é isso? Nossa, olha o Graciliano Ramos, caramba, cara, olha esse parágrafo, o que é isso? E aí você pode assimilar e quem sabe, pegar, emular, pegar um pouquinho disso e melhorar a sua prosa. Então, a descrição, então, aqui vai algumas dicas para descrever descrições. em ponto de vista limitado, mostra apenas o que o seu personagem pode ver, o que o seu personagem pode ver, pode escutar, pode cheirar, pode sentir gosto ou tocar. Então, você está em ponto de vista limitado, narrativo, ponto de vista narrativo, ou seja, a câmera narrativa está dentro da cabeça do personagem que está vendo, então, você usa isso, essa limitação, para poder descrever só aquilo que o seu personagem pode ver, escutar, cheirar, sentir gosto ou tocar. que aí ajuda na imersão. Existe uma exceção dessa regra que é muito utilizada, principalmente, que a minha praia mais é fantasia, literatura de fantasia e ficção científica, você começa uma cena ou começa um capítulo com um ponto de vista mais amplo, é um pseudo-oniciente, você faz um parágrafo, o primeiro parágrafo, assim, isso é muito utilizado em romances de fantasia, e aí, o primeiro parágrafo é um inciente que descreve os exércitos estavam caminhando pela planície, suas armas brilhando sobre o sol, não sei o quê, e o parágrafo seguinte, você foca no personagem ponto de vista, a sensação que dá é uma câmera que dá uma panorâmica e foca num personagem ponto de vista. isso é uma exceção dessa regra do ponto de vista limitado, que você pode usar de vez em quando, não repetir sempre, toda vez, começar um capítulo assim, porque o leitor pega inconsciente e fica aquela coisa de novo, de grande para o pequeno, mas é uma técnica que você pode utilizar de vez em quando, na hora que você quer dar uma panorâmica na cena, fazer o setup, a preparação da cena, você quer dar um panorâmica e depois sentar no personagem ponto de vista limitado. Agora, se entrou no personagem, você fica com ele até o final da cena ou até o final do capítulo. Essa é a sugestão. É lógico que são todas sugestões que os escritores mais experientes, eles pegam isso, quebram, brincam com isso, botam um onisciente no meio e tal, aí com o tempo o escritor vai pegando o estilo, o seu estilo, o que dá barato para ele fazer, mas saber como é que funcionam as ferramentas no esquema básico eu acho que ajuda muito para depois você quebrar essas estruturas narrativas. Segunda dica, use verbos e substantivos fortes nas suas descrições. Se você for usar um adjetivo, pergunte se um substantivo forte poderia ser usado no lugar. Então, todo escritor tem que ter, estudar um pouquinho de gramática, não precisa ser fera na gramática não, mas ter algumas noções de gramática ajuda demais, é a sua ferramenta, é as ferramentas básicas de um escritor é ter certa noção de gramática. E é muito melhor você estudar gramática para melhorar o seu texto. A sua motivação é outra. Puxa vida, não, eu quero deixar o meu texto cada vez mais claro, mais forte, eu quero passar aquela vontade de criar aquela ideia na minha cabeça, eu quero materializar. Ter ideia é muito fácil, todo mundo tem ideia, tem milhões de ideias. A difícil, o que manda ver, o que realmente faz a diferença é como é que você concretiza essa ideia no papel, como é que você descreve essa ideia. Uma coisa é aqui na cabeça, outra coisa é na hora que você começa a escrever, na hora que você começa a escrever é aí que aparece um monte de dificuldade. Aqui na imaginação é até fácil, na hora de escrever é que o bicho pega, é que nem eu falo, falar é fácil, criticar é mais fácil ainda, agora, fazer, criar, aí é que está o grande desafio, aí é que está o verdadeiro herói, aquele que passa para o papel. É o que eu sempre falo, todo escritor, principalmente escritor no Brasil, escreveu um livro, terminou uma obra, terminou uma história, ele para mim já é um herói, para mim já é um herói, num país nosso que não dá tanto valor assim a cultura, cada escritor é um herói. Um país, o pessoal fala que um país se faz com livros, eu ainda estendo mais ainda, um país se faz com escritores, com leitores e com livros. E nós precisamos de muito mais escritores do que a gente tem, muito mais, muito mais, eu queria, quem me dera tivesse 100 escritores para um metro quadrado no Brasil, por isso é uma das coisas que me motiva a fazer o Nitro Dicas para escritores iniciantes. Eu quero muita gente escrevendo, quanto mais gente escrevendo, mais gente lendo, porque escritor é um cara que lê, escritor tem que ler, escritor é um cara que adora ler, tem que ler, faz parte, lê e escrever, e isso é que é, que é assim que a gente aprende a escrever, lendo, 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 escrevendo, escrevendo e, mais importante, reescrevendo, 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 até ficar tinino. Então, voltando aqui, use os verbos e substantivos fortes. Se for usar um adjetivo, se pergunte se um substantivo forte poderia ser usado no lugar. Se for usar um advérbio, veja se você pode colocar um verbo forte no lugar. Vou dar um exemplo sobre isso, ok? Verbos e substantivos bem escolhidos e específicos deixam a prosa mais forte e viva. Então, por exemplo, isso é sugestão, né, gente? Ah, então eu não posso colocar adjetivo, não posso colocar advérbio? Pode, mas entenda que quando você coloca um advérbio, você diminui a força do verbo, você diminui, você deixa a sua frase mais longa. Então, quando for utilizar o advérbio, utilize consciente do que você está fazendo. Você está querendo um efeito específico para o seu leitor, então tudo bem. A dica é, sempre que tiver um verbo mais forte, use o verbo. Então, vou dar um exemplo aqui. O enorme homem desafiou Davi. O enorme homem ou o homem enorme desafiou Davi. Ao invés de colocar homem enorme, que eu tenho duas palavras, um substantivo e um adjetivo, eu posso colocar o gigante, que é um substantivo que substitui essas duas palavras. O gigante desafiou Davi. É melhor, é mais forte, mais direto, a imagem vai direto na cabeça do leitor. Ela se moveu rapidamente até a sala. Ela se moveu rapidamente até a sala. Olha o advérbio rapidamente, que é o modo como ela se moveu. Se eu fosse editar isso, eu trocaria o ela se moveu rapidamente por ela correu até a sala. Ela correu até a sala. Pronto, rápido, direto, já tem o verbo correr, que já é mover rapidamente, mais direto, mais claro, fica melhor. Então, essa é uma dica para melhorar suas descrições. Terceiro, realce detalhes concretos e específicos que aludem implicitamente aos detalhes que você não está mostrando. Faça o seu leitor participar da história. Conte com ele para preencher os detalhes que você aludiu. Observe os mestres da literatura usando esse tipo de técnica. Essa é uma técnica avançada, é uma técnica que mostra que o escritor já tem alguma estrada, já escreveu bastante, já passou mais de mil horas escrevendo, sentado na cadeira e mandando ver. porque é uma técnica que a gente percebe muito utilizada pelos mestres da literatura. Então, eu criei aqui dois exemplos, um de cabeça aqui, assim, mas eu recomendo vocês lerem quando vocês estiverem lendo um livro de um autor já consagrado, um autor bom, um autor com estrada, lê o livro e preste atenção como é que ele faz descrições, como é que as descrições são sucintas, como é que ele escolhe apenas uma das coisas de um local para descrever e deixa o leitor participar com a sua imaginação. Isso deixa a leitura mais interessante e menos chata. quando o escritor entrega muito mastigadinho para o leitor, se é um leitor que não é um leitor iniciante, se não é um livro juvenil ou infanto-juvenil, normalmente o leitor cansa, porque dá aquela sensação de didática, de didatismo, parecendo que o escritor não confia no seu leitor para preencher o resto da descrição. Então, o exemplo aqui desse tipo de você escolher um detalhe concreto, específico e deixar o leitor fazer, eu fiz dois exemplos. Então, o primeiro exemplo seria o texto com muita descrição e não dando muito espaço para o leitor. Por exemplo, a oficina do ferreiro era enorme, com duas mesas, duas cadeiras quebradas, ferramentas espalhadas por todos os lados, poeira no chão, etc, etc. Aí eu colocaria um paráfroco imenso com todos os detalhes da oficina do ferreiro e no final, tudo abandonado. aí eu pego isso, isso que eu escrevi na primeira vez, na primeira versão, tudo doidão, assim, só para liberar geral, só para eu mesmo como escritor ter uma visão de como é que é a cena. E aí, na hora da reescrita, arranca tudo, aí eu penso, que detalhe específico eu posso descrever que vai ajudar o meu leitor a visualizar essa oficina abandonada. aí eu fiz a edição e escrevi assim, o martelo do ferreiro estava coberto de poeira e teias de aranha, abandonado como o resto da oficina. Então pronto, o personagem entrou, eu já começo a descrever o martelo do ferreiro, ou seja, a câmera, é como se fosse uma câmera, focou, deu um zoom no martelo de ferreiro, está todo cheio de poeira com teia de aranha, isso já dá uma ideia, abandonado como o resto da oficina. Mas eu não preciso descrever oficina, todo mundo sabe o que é oficina, o meu leitor sabe o que é uma oficina de ferreiro, ou pode imaginar, de acordo com o contexto da história, ele já viu o resto. É uma técnica avançada e aqui é uma técnica muito boa, que toca a história para frente e não dá aquela travada, porque toda vez que você descreve, 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 descreve muito, o ritmo da história para ali, ele para para pegar a descrição. Então, quanto mais forte, mais direta e mais rápido você forma a imagem na mente do leitor, melhor, melhor o ritmo do livro. Quarto, quarta dica, filtre as descrições pela mente e pelas emoções do personagem em ponto de vista, se você tem um, de modo que a sua voz, a voz, a característica peculiar do personagem, já falei em outros vídeos, a característica peculiar da narrativa e é uma das coisas que mais chama a atenção dos editores quando eles estão selecionando os livros para que vão ser publicados ou quando eles rejeitam um livro, a voz é o que mais chama a atenção de quando a gente lê um texto de um autor desconhecido, de modo que a sua voz aparece na narrativa. Então, você vai filtrar as descrições pela mente e pelas emoções do seu personagem. Então, por exemplo, esse é um exemplo do George Martin do Fúria dos Reis, uma tradução do ponto de vista do Davos, o cavaleiro das cebolas. Quando a canção terminou, dos deuses só restava madeira carbonizada e a paciência do rei tinha se esgotado. Pegou a rainha pelo braço e a levou de volta para a pedra do dragão, deixando a luminífera onde estava. A mulher vermelha ficou um momento para trás, a fim de vigiar Devon e Brian Fahung, que se ajoelharam e enrolaram a espada queimada e enegrecida no manto de couro do rei. A espada vermelha dos heróis parece uma bela porcaria, Davos pensou. Então, nesse caso aqui, toda essa descrição dessa cena está filtrada pelo Davos. A gente só viu na cena, a cena tinha vários outros elementos, mas a gente só viu aquilo que o Davos tem interesse e do ponto de vista do Davos. Ele viu outros ajoelhando, ou seja, ele prestou atenção que ele estava ajoelhando. Por que ele prestou atenção? Porque ele tem seus interesses envolvidos ali. E na hora que ele fala que dentro de um pensamento ele descreve a espada vermelha como uma bela porcaria, aí está de cara a emoção, a opinião dele. Se for uma criança de POV, de ponto de vista, descreva usando o modo como uma criança vê o mundo. Então, só para você ver como é que, se você alterar o ponto de vista, você altera a descrição, se for uma criança que é o seu personagem de ponto de vista, você deveria descrever, fazer as descrições dentro do ponto de vista da criança, de como é que ela vê o mundo. se for um velho da mesma forma, o velho vai ver de uma forma diferente. A prosa ganha força e aumenta a imersão. Eu vou dar uma dica para quem aí está querendo conhecer a literatura brasileira, o romance Infância de Graciliano Ramos é uma obra-prima dessa técnica. À medida que o romance vai andando, o personagem de ponto de vista vai amadurecendo e as descrições vão amadurecendo juntos. Fera pra caramba. Quinta dica, use as descrições dos outros personagens além do seu personagem em ponto de vista para mostrar o que eles estão pensando e sentindo através da comunicação não verbal. Use as suas linguagens corporais, suas expressões faciais, seus tons de voz para dar insights ao seu leitor dos pensamentos e sentimentos dos personagens que não são o seu personagem em ponto de vista. então se você está descrevendo uma cena seu personagem de ponto de vista tem um outro personagem que está com ódio, está com raiva, você, como você está dentro de um ponto de vista você não pode falar o personagem lá ficou com raiva. Não, porque você não está dentro da cabeça do outro você tem que descrever como é que está a linguagem. Ah, o personagem bateu o outro personagem bateu a mão na mesa esmurrou a mesa fechou a cara isso aí tudo bem porque o seu personagem de ponto de vista é o que ele vê. Isso também ajuda você a usar as linguagens corporais dos outros personagens que não o personagem de ponto de vista você ajuda na imersão porque dá aquela sensação de vida real quando você está na vida real a gente faz isso você não entra na cabeça de outra pessoa você vê pelas expressões pela linguagem corporal o que a outra pessoa está sentindo. Sexto se você estiver dentro do ponto de vista do seu personagem muitas vezes expressões como ver olhou etc são desnecessárias essa é uma dica uma sugestão vou dar um exemplo aqui Davos viu o rei dar um beijo na desgraçada da feiticeira vermelha maldita mulher ao invés de colocar Davos viu você já está dentro do ponto de vista do personagem que está descrevendo tudo você já coloca direto o rei deu um beijo na desgraçada da feiticeira vermelha maldita mulher isso seria melhor descrevendo outros personagens além do personagem ponto de vista como você pode não entrar como você não pode entrar na mente dos outros personagens além do personagem ponto de vista você pode e deve usar a descrição para dar ao leitor uma visão da vida interior dos outros personagens além de sua história pessoal padrão de comportamento personalidade etc então algumas perguntas que ajudam a descrever os demais personagens que não sendo não sendo o personagem do ponto de vista como é que ele se veste como ele é fisicamente como é que ele se move como é que ele se fala como ele olha como é que ele cheira até o cheiro do personagem como é que ele se reage ao ser tocado como ele interage fisicamente com os outros qual é o tom da sua voz ele tem tiques nervosos ele tem hábitos sua aparência é o oposto do que ele é realmente sua aparência reflete o que ele é realmente que tipo de passado ele evoca pela sua aparência que tipo de passado ele supostamente evoca pela sua aparência se você quiser quebrar isso a aparência de pobre mas ele tem um passado de rico alguma coisa assim ele representa algum arquétipo ou clichê ele quebra algum arquétipo ou clichê narrativo descrevendo o personagem em ponto de vista um dos recursos mais usados por escritores para descrever o personagem em ponto de vista é colocar uma cena onde o personagem se olha no espelho ou o seu reflexo num lago etc só que o problema é que é um recurso tão usado tão usado tão usado que ele já virou uma espécie de clichê ou seja o que clichê a minha definição de clichê é preguiça de escritor é o escritor escrever mas sem com preguiça vou resolver logo esse desafio narrativo aí escreve uma coisa que todo mundo todo mundo está cansado de escrever e o clichê não é um tema nem nada é essa preguiça então dá aquela sensação quando a gente está lendo que o que o escritor podia ter trabalhado um pouco mais aquela sequência narrativa e quebrado o que a gente chama de quebrar o clichê na verdade é você trabalhar mais colocar outros elementos retrabalhar juntar outras formas de retrabalhar aqueles mesmos temas de modo que aquilo se torne mais que a individualidade do escritor apareça mais ali naquela sequência no caso do personagem famoso que olha no espelho caso você for usar esse tipo de recurso a minha sugestão é tentar esconder tentar retrabalhar essa cena para que não fique tão na cara do leitor aqui é a hora que eu vou descobrir como é o personagem ponto de vista é claro que muitas vezes você tem uma cena contextualizada que o personagem ponto de vista está olhando se olha no espelho ele se encaixa na história se encaixa na proposta e tudo mas com um pouco de criatividade dá para fazer essa descrição de milhares milhões de formas diferentes então vou dar aqui algumas dicas de como descrever o seu personagem ponto de vista sem usar o famoso olhando o espelho você pode descrever o seu personagem ponto de vista pouco a pouco não precisa escrever ser de uma vez um detalhe ali um detalhe a colar uma coisa ali você pode deixar que os outros personagens descreverem o seu personagem ponto de vista por meio de diálogo por exemplo nossa seus cabelos estão longos demais você tem que cortar essa juba vinda de um outro personagem aí você já passa para o leitor ah então o personagem ponto de vista tem cabelo longo você pode mostrar quem e como é o seu personagem ponto de vista pela reação dos demais personagens da história por exemplo eu nunca notei como seus olhos são verdes de um outro personagem falando para o personagem ponto de vista ou uma criança olhando para o seu personagem ponto de vista e chorando por exemplo mostra que o seu personagem é feio para caramba tem lá no poder da espada que é um livro do Joe Abercrombie que saiu aqui no Brasil chama o poder da espada muito bom tem um personagem lá que é um bárbaro que ele é muito feio então ele anda na rua todo mundo e o autor ele descreve a reação dos outros e não a feiura do personagem a reação dos outros com a feiura do personagem então o poder da espada fica a recomendação você pode fazer o personagem pensar e refletir como é a sua aparência por meio de um monólogo interior esse é um jeito chique literário muito utilizado e não passa a ideia de clichê porque é sempre contextualizado dentro do universo da história então é muito peculiar a história que você está contando então por exemplo um monólogo interior onde a personagem pensa para si mesmo nossa eu sempre me achei feia todo mundo falava isso menos a minha mãe ela sempre dizia que minha pele azul era herança dos meus belos antepassados mas eu sempre odiei o modo como os meus colegas de sala me chamavam de esmurfete então aqui ela pensando nas craminholas dela já descreveu e um adendo que eu não coloquei lá no texto é que muitas vezes tem vários escritores que não gostam de descrever o personagem de ponto de vista que eles preferem não descrever muito para poder dar espaço para o leitor criar o seu personagem de ponto de vista e aumentar a imersão eu acho bem interessante essa posição também você não descreve muito o personagem de ponto de vista e deixa que o seu leitor crie o seu personagem de ponto de vista e aumenta a participação do leitor na sua história então agora hoje está ficando um pouquinho longo mas eu vou terminar peço que vocês aguardem mais um pouco aqui no vídeo que eu vou terminar falando um pouquinho sobre símiles e metáforas usando símiles e metáforas para dar vidas às descrições então existem na narrativa figuras de linguagem que você pode e deve usar para poder melhorar dar vidas suas descrições trabalhar a prosa uma dessas figuras de linguagem que é muito essencial uma ferramenta essencial para todo escritor é o uso da símile o que é a símile a símile é uma comparação de um termo com outro através de um conectivo que é como assim como que nem qual feito etc então por exemplo quando você escreve a frase assim essa criança é forte como um touro esse forte como um touro é uma símile você compara uma coisa com a outra você também pode usar metáforas para poder melhorar suas descrições metáfora é a figura da palavra em que um termo substitui com o outro em vista de uma relação de semelhança entre elementos entre os elementos que esses termos designam essa semelhança ela é feita na imaginação ela é resultado da imaginação da subjetividade que cria a metáfora a metáfora também é uma simile sem o como então se você falar assim essa criança é forte como um touro é uma simile essa criança é um touro é uma metáfora então o conectivo comparativo ele não está expresso ele está subentendido o leitor vai fazer essa ligação ou quando a gente constrói uma metáfora a gente espera que o leitor faça a ligação vou dar um exemplo aqui da mestra Cecília Meirelles meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador o coração com tal qual uma estrela ferida é uma simile o tal qual fazendo a comparação para florista as flores são como beijos são como filhas são como fadas disfarçadas Rosiana Muray as flores são como beijos é simile se fosse as flores são beijos seria uma metáfora a metáfora e a simile ajuda na descrição porque associa o que está sendo descrito com outras coisas que ele já conhece ou que evoca uma sensação semelhante essas duas figuras de linguagem aumentam a subjetividade da prova e da prosa e a tornam mais imersiva como toda técnica narrativa existe o risco do exagero do seu uso que pode causar um efeito inverso tirar o leitor da narrativa por meio de uma simile ou de uma metáfora mal feita ou esdrúxula os verbos também podem ser usados em sentidos metafóricos por exemplo a vergonha queimava-lhe o rosto as suas palavras cortaram o silêncio a palavra não corta o silêncio mas é como se cortasse o silêncio cortar o silêncio é o verbo em forma metafórica se você for criar similes e metáfora a técnica é você pegar a coisa que você quer criar a simile para melhorar sua descrição e pensar assim parece com o que? tem cheiro de que? ao tocar a coisa é que nem tocar o que? tem gosto de que? como é que uma pessoa reagiria a isso? isso cheira o que? esse objeto ou coisa faz pensar no que? existem várias figuras de linguagem no texto que tem lá no Nitro Blog eu coloquei outras figuras de linguagem que você pode utilizar então você tem por exemplo a sinestesia que você funde impressões sensoriais diferentes por exemplo aquela criança tem um olhar tão doce olhar doce olhar não tem gosto mas você mistura o olhar com o sabor de doce e cria a sinestesia você tem várias outras por exemplo você tem a hipérbole que é quando você exagera rios te correrão dos olhos uma dica para o pessoal que quer melhorar suas descrições é ler poesia ler poesia brasileira ler os grandes mestres da poesia porque a poesia é a arte da descrição e aí você vai melhorar sua prova sua prosa eu faço questão de todo dia ler uma poesia antes de começar a escrever eu leio uma poesia Caso Monte Andrade Manuel Bandeira poetas novos que eu descubro pela internet gente nova que está escrevendo agora tem vários poetas trabalhando usando blogs para publicar suas poesias leiam esses poetas poetas clássicos antigos poetas novos que você vai pegar a manha das metáforas e das símbolas então vamos terminar por hoje espero que vocês tenham gostado Nitro Dica Descrições e vamos continuar escrevendo porque escrever é doido demais até a próxima até mais Tchau Tchau